A gente consegue perceber, principalmente, o primeiro nível de liderança, né, que são TLs, né, que são os team leaders, e na grande maioria do call center, conhecido como supervisores mesmo. Eles acham que eles vão perder as pessoas por se posicionarem, quando, na verdade, eles ganham credibilidade. Então, o líder, ele precisa, de fato, ser justo, e ser justo não é ter aquela gestão que favorece quem entrega resultados e tá nem aí pra quem não entrega resultados, isso é muito péssimo. E como isso existe dentro dos call centers. O que que você procura fazer, Nath, é pra você perceber esse tipo de diferenciação dentro da equipe. Interessantíssimo esse ponto, Nath, ainda mais por conta da realidade que nós vivemos, né, hoje em home office. Então, eu, quanto gerente, eu sou extremamente participativa. E pra buscar esses insumos, eu tenho, pelo menos, a cada 15 dias, um bate-papo junto com o meu time de representantes, porque eu entendo que eles são o coração da minha entrega. Então, eu sou, além de participativa, ouvinte. Então, pra mim, é importante estar ali junto do meu time, entender quais são as necessidades. E aí, num segundo momento, caso eu identifique essa questão de comunicação, diferenciação, eu vou atuar junto com o meu líder. Como? Mostrando pra ele que aqui a gente tem uma oportunidade, a pessoa não está se sentindo confortável. De repente, trago até uma situação que aconteceu. E sempre trazendo os dois lados, Nath. E se fosse com você? Como você sentiria se eu realizasse isso contigo? Então, sempre trocando os lados e mostrando que nós, quanto seres humanos, temos o dom da fala, o dom da comunicação. O que vai fazer a diferença é o quanto eu exercito isso no meu dia a dia. Perfeito. Quando eu era atendente, então eu comecei lá na linha de frente, falando com esse consumidor também. Eu, pelo menos, conheço bem as dores que eles passam ali nas seis horas e vinte. Muito bem trabalhadas, obrigada. E é por isso que o líder, ele precisa a todo momento entender que se o dia a dia dele é desafiador, o deste que atende esse consumidor é muito mais. Porque ele tem a responsabilidade de representar uma marca diretamente. Então, ele responde por uma empresa, por um produto. E quando há alguma reclamação nos órgãos públicos, etc., esse representante tem total responsabilidade. Então, olha a importância da liderança capacitar e desenvolver e cuidar, estar próximo dessas pessoas, né? São quatro pilares que sustentam todo o Sete em Trinta. Superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis, fica.